Pessoal, se liga aí, ó, de cima da rodoviária, olha como é que tá a Brasília aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha só isso. Puxar as imagens pra vocês verem aqui, ó. Olha lá na catedral como é que tá. Olha só isso. Olha aí. Pra quem disse que ia tá vazio, tristeza pra vocês, viu? Muita gente, muita gente. Muita gente. E em cima da rodoviária, olha como é que tá, ó. Muita gente.